Aplicação em taxa variável com drone de pulverização Como é que se faz aplicação em taxa variável com drone de pulverização? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui do início ao fim uma aplicação em taxa variável Começando pelo mapeamento, pessoal A diferença para fazer taxa variável é fazer um mapeamento com drone específico Fazer um mapeamento com o Mavic 3M, por exemplo Poderia ser com o Phantom 4, RTK, mas aqui nesse caso nós vamos usar o Mavic 3M Esse daqui é o Mavic 3M e eu vou te ensinar do zero a pulverização multispectral Então me acompanhe nesse canal aqui porque vai ser muito valioso O conteúdo que eu tenho para dar para vocês, beleza? Então está, estou preparando o meu drone aqui Vou fazer o plano de voo, essas baterias estão, elas já estão carregadas Essa aqui não está, mas eu tenho três baterias carregadas Eu tenho um kit com quatro baterias no Mavic 3M, beleza? Então está aqui o drone, vamos fazer aqui o plano de voo Consegue mostrar ele? Consegui Então vamos lá, do início Eu clico aqui, rota de voo Eu clico em mais, tá? Aqui a opção criar rota Rota de zona Ele me trouxe aqui para a localização que eu estou Caso você tenha internet ele já faz isso Nós estamos com uma Starlink aqui na nossa estrutura A partir daí, cara, é muito mais fácil do que tomar doce da mão de criança Tem um aluno que diz que tomar doce da mão de criança não é fácil E eu acho que ele tem razão, viu? É mais fácil tomar doce da mão de adulto Mas enfim, lembrando que você tem que sempre dar uma margem de segurança Não pode pegar de forma muito precisa Em cima da área que você quer mapear Porque senão vai ficar buraco nas beiradas Por vários motivos que em muitos vídeos aí no YouTube Eu mostro para vocês Eu ensino, na verdade, eu falo Porque é que pode acontecer de dar buraco nas bordaduras Olha só Lembrando que se você não assistiu Nós temos lá vários vídeos Temos inclusive um quadro Um quadro completo Mapeamento com drone Eu defendo essa causa Eu defendo a causa Que só existe uma forma De se trabalhar com drone De se trabalhar extraindo o máximo dos drones É justamente trabalhando Fazendo um mapeamento através de um drone de imagem Que é o que nós vamos fazer aqui Do início ao fim Nós vamos mostrar para vocês esse mapeamento Eu apertei aqui Ok Eu vou selecionar aqui Deixa eu voltar Que vocês não entenderam Vamos voltar aqui Eu estava nessa tela Eu acabei de fazer O perímetro Aí eu vou vir aqui E vou configurar agora O tipo de drone que eu estou usando Estou usando aqui Um série Mavic 3 Enterprise E a câmera dele Selecione o modo de câmera É o Mavic 3M Beleza? Aqui ó Nesse daqui eu não vou fazer multispectral não Mas nós vamos fazer um outro aqui Multispectral Nesse aqui nós vamos fazer Uma aplicação Um mapeamento 3D Não, não, não Na verdade o vídeo foi para falar Do mapeamento multispectral Então vamos lá Aqui ó Vamos fazer assim o multispectral É aqui só que muda RGB e multispectral Vou dar um confirmar Tá, então eu vou Capturar imagens Tanto RGB Quanto multispectral É Aqui Vou por 120 metros De altura Esse mapeamento Mais 120 metros De retorno to home É A velocidade Eu vou colocar na máxima Aqui ele dá até 15 metros por segundo Aqui ele deixou 10.7 Tá Pelo tipo de mapeamento Aqui em configuração avançada Eu vou configurar a sobreposição Vou trabalhar com Uma sobreposição lateral de 70 E uma frontal de 80% Tá Retorno to home É aqui a velocidade de despegue Aqui Ele Eu vou trabalhar 15 metros por segundo Vou salvar E tá prontinho Aqui é só ligar É O meu drone De mapeamento E iniciar a aplicação Só que tem um detalhe Nós vamos fazer aqui ó É Não, vamos iniciar Eu ia ligar a base RTK Mas eu nem vou Nem vou ligar Eu vou fazer sem RTK mesmo Tá Vamos lá então Vamos Vamos decolar o bicho Eu vou pôr ele lá Depois eu venho aqui na sombra Senão você vai conseguir filmar a tela Tá um ventinho bom né É Mas esse aqui não tem Não tem erro não Ó Vê se pega aqui ó Filma a tela né Isso Tá dando reflexo Vou puxar no jogo Ó Eu vou ter que desligar o RTK aqui Senão ele não vai É Mapear Tá Sem É Porque tá habilitado o RTK A gente só mapeia com o RTK né E hoje eu vou mostrar pra vocês Eu vou sem RTK Então Eu tenho que colocar aqui que não há Nenhuma base RTK Senão ele vai ficar tentando se conectar com ela E obviamente Ele não vai conseguir Eu preciso pessoal É Conectar Eu preciso inserir um cartão de memória nesse drone Tá vendo ó Não há tarjeta Não há cartão Olê a sorte que ele é a prova de burro né Senão eu já iria Na verdade o cartão nós tiramos aqui né Colocamos aqui lembra Sim Ó ele já Ele já conectou na câmera ó Ó Essa é a câmera Uma excelente qualidade Tem que dar uma sombra aqui Tem que virar mais Aí Ó Aqui ó Tem zoom Tem gimbal Ó o gimbal Aí eu vou deixar o controle aqui E vou lá por a tarjeta Que é o cartão de memória Aí subiu a mensagem Ó Nós estamos aqui com 22 satélites Certo Conexão tá boa Do controle com o drone Depois disso cara É muito simples É só dar o play na missão aqui Correto É só dar um play Aqui Eu vou Dar uma conferida né Se Se tá tudo certo Os parâmetros Vou dar um seguinte Aqui ele me dá algumas É Informações né Sobre o mapeamento Eu tô usando um DJI Mavic 3M Tô fazendo um mapeamento multispectral Vou colocar carregar Vou iniciar a missão E aqui ele já vai Fazer o mapeamento Aí ele ó Tô com a Alessandra aqui ó E o próximo voo você já faz um ler sozinho Da hora que ele acabar esse né Vamos fazer um multispectral Um 3D pra você ver Tá ok Ó pessoal aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Enquanto Vai mapeando ali É um pouquinho dessa estrutura Tá Estrutura piloto raiz Olha só Esse é um caminhãozinho Né É Nós estamos aí com uma estrutura De uma S10 Porque a do caminhão É O pessoal Está fazendo Fabricando pra gente E como a da S10 Estava pronta E eu Optei por Pôr ela em cima do caminhãozinho Porque eu fui lá Com o caminhãozinho Na fábrica Pra 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 tirar a medida Do caminhãozinho E trazer a da S10 Então eu já aproveitei Fui com o caminhão Coloquei a da S10 Aqui em cima Tanto é que Olha o que tá sobrando aqui ó De carroceria né Aí falei ó Deixa ela aqui em cima Quando a outra estiver pronta E eu venho pra buscar Enquanto não estiver pronta Eu vou usando ela No caminhãozinho Então tá aqui Esse caminhãozinho Pra gente é legal Lembrando que Ele não é traçado Então esse seria O único problema Que eu vejo E aqui Aqui ó Olha só que legal Boa imagem ali Boa Perfeito Enquanto ele tá Capturando uma imagem A gente tá ouvindo um som ó Ele tá capturando Cinco imagens aí Uma RGB E quatro bandas espectrais Entendeu Por isso que aumenta muito O número de fotos Uma foto dessa Não é uma foto Entendi São cinco Ó O gerador O gerador É De 25kVA Nominal E 27 28kVA De pico Aqui nós temos um Reservatório Pra lavar a mão Né Ali tem que ter uma Enxada Qualquer problema Tá ali Algumas Enxadas Placa de sinalização Cones Tá Aqui no chão Tem base RTK Tem guarda-sol Deixa eu mostrar Pra vocês A plataforma Ali em cima Olha lá É lá É lá que o piloto Fica na pulverização É Reservatório De água limpa Pra pulverização Aqui é o nosso Escritório móvel Móvel Notebook Aqui nós temos Energia Nós temos um Misturador De caldas Água potável Eu não gosto Que vem direto Que haja conexão Do recipiente Água potável Pro misturador Porque nós já tivemos Problema De voltar a calda Pro misturador Então hoje é separado Né A água vem por ali Por aquela Motobomba Ela Alimenta aqui Esse Ela alimenta Esse marcador Aqui ó A gente marca Pra gente ter Uma certeza Da quantidade De líquido Que está entrando No misturador Porque isso pode dar problema E ela entra Por esse gatilho aqui Aqui nós temos Uma Starlink Lava olhos Papel toalha É Aqui nós temos Suporte Pra um drone Pra um T40 Ali atrás Pra outro T40 Aqui são São armários Tá Pra guardar as coisas Tudo tem seu lugar Aqui Uma bateria De 240 ampere Pra alimentar A gente Tudo isso aqui Eu estava carregando Meu celular até agora Usando esse sistema Aqui Ali tem uma bateria De 240 ampere Um carregador De bateria Quando o caminhão Está andando Ou quando o gerador Está ligado Está alimentando A bateria E tem um inversor De 8 mil watts Tá Então Tem Essa estrutura Tem uma iluminação Muito boa Olha Luzes Até dentro do armário Tem luz Tá Então É basicamente Isso É uma estrutura Muito funcional E é claro Que tem um tereré Aqui Não tem como Não ter É claro Que tem um tereré Tá vendo Vendo nada Tá voltando Aqui Foi pra lá E voltou Qualidade de mágica Dá uma olhada Não Não faz nada Olha o carrinho Nosso É coisa incrível Pessoal Tá aqui O mapeamento Processado Nós estamos fazendo Um mapeamento 3D Nessa área Agora Enquanto Está fazendo Aqui Estou mostrando Para vocês O resultado Daquele Mapeamento Para gerar Rota de voo Em taxa variável Aqui É a câmera RGB E aqui Nós temos As bandas Espectrais NDVI GNDVI LCI NDRE E assim Por diante Então nós temos Aqui Enquanto Vocês estão Ouvindo um barulho Não está fazendo Mais multispectral Está fazendo 3D Mas enfim Se estivesse fazendo Multispectral Cada barulho Desse Ele não estaria Capturando Somente uma foto Estaria capturando Uma mais Quatro Tá certo Uma Ou na verdade Uma mais cinco Porque é NDVI GNDVI LCI NDRE NDRE E Essa outra Banda Espectral Então São muitas fotos Aumenta demais O número de fotos Tá Mas o que eu quero Mostrar para vocês É o produto final Disso tudo Tá Eu vou colocar OK Vamos Fazer uma simulação Aqui Vamos colocar Aqui Que eu quero Uma média De aplicação De dez litros Por hectare Tá Eu quero É Nas áreas Boas Nas áreas Boas Eu quero Que ele aplique Cinco litros E nas áreas Ruins Eu quero Que aplique Quinze litros Então vamos fazer Essa variação De cinco Para mais Ou cinco Para menos Aqui Tá Aí Eu vou Dar Vou dar Um aplicar Vou colocar A área Selecionada Ele vai levar Um tempo Aqui Para processar Isso Enquanto Processa Vou mostrar Para vocês Aqui O drone Está voltando Para pousar Melhor do que medir De a pé Não é Não Rapaz Ele pousa Bonitinho Né Pousa Pousa Bonitinho No lugar Certinho Aqui Já concluiu Pessoal Olha que top Isso Isso aqui É o ápice Da agricultura De precisão É É o ápice Dos drones Agrícolos Olha só Aqui É só inserir Esse plano de voo Na memória Do drone Né Deixa eu ver Se fica melhor Para vocês Verem Aqui É só inserir Esse plano de voo Na memória Do drone Vocês podem ver Que em cada lugar Que eu passo o mouse Ele vai me dizendo Qual seria A dosagem aplicada Onde está Mais azul Aqui É que as áreas São melhores Ele vai aplicar Menos 9.4 litros Na área verde Vai aplicar mais São áreas piores Né Que necessitam Por exemplo Mais nitrogênio Aqui ó 11 Aqui 8 Aqui 7 Aqui 11 11.8 9 E assim por diante Cara Isso daqui Tá É É aplicação Em taxa variável Com drone Isso aqui realmente É utilizar 100% É utilizar o drone Do seu máximo potencial Porque se você não Tá trabalhando Com taxa variável É porque você não Tá usando o seu drone No máximo potencial Se você gostou do vídeo Curta, comente E compartilhe Um abraço Um abraço Obrigado.